Então, fique à vontade, fale o seu nome, o seu nascimento. Meu nome é Bruno Antônio Ferreira, nasci em 23 de agosto de 1960. Sou filho do meu amado pai, Brasílio Antônio Ferreira, da emiria Alice Carlos Ferreira. Tenho meu vô materno, Amando Carlos, minha avó materna, Emília Carlos, meus avós paternos que praticamente me criaram, Daniel Ferreira de Camargo, conhecido como Zico, e a minha amada, vó Carmen, Carmen Alves Pinto de Camargo, do qual eu devo tudo. E a família, a esposa? Sou casado com a artista prática Mara Toledo, e Deus me deu uma bênção de ter um filho maravilhoso, Bruno Toledo Ferreira, que é um publicitário.